Bom dia aí aos amigos Estamos aí chegando na cidade da Lapa, no Paraná BR-476 Agora são 6h35 da manhã Retornando aí de Curitiba Entrega feita ontem na CNH Voltando aí para casa para o merecido descanso Algumas lombadas aí no trecho urbano Chega a ser bem urbano Mas tem muita circulação do trânsito local Aí tem algumas lombadas Aí estava avaliando assim Uma alta avaliação Acho que Até que estou me acertando bem com o bitrem Questão de manobra, tudo Algumas manobras tem que treinar um pouco mais ainda Mesmo na carreta Todo dia era um aprendizado E no bitrem está sendo a mesma coisa Está sendo no mínimo interessante Ele na minha frente está indo Um bitrem nove eixo 26 metros Está com uma carga alta aí Um bitrem aí da Batirola Lá de São Luís Gonzaga Está puxando lá na frente É um Scania Um R470 Traçado né Nove eixos Suspensão a ar Se eu não me engano Esse caminhão deles é Tem Opticruise também Mas é o Opticruise do modelo anterior né Com o pedal da embreagem Mas mesmo assim No Scania eu gostava daquele sistema Me dava bem com ele Então está aí Ali na frente tem um trevinho Um pouquinho mais apertado Vou ver se eu consigo mostrar Mostrar o espelho Para vocês darem uma olhada No espaço que o bitrem ocupa Aqui eu não estou pesado né Estou levinho Mas tem a terceira pista Só que é muito estreita E não serve nós dois juntos Então tem uns caras que botam Uns caras que botam aí Que querem ultrapassar E aí chega aqui em cima Se apertam Coisa que não tem A menor necessidade Uma coisa que eu aprendi E trago para mim De um argentino Caminhão tem que ser tocado Com paciência Todo caminhão Independente Tem que abrir bem Se mostrar no espelho lá Passa fácil Só cuidar É um argentino Até vou contar essa história Para vocês Eu estava Estava em Buenos Aires Vou fechar o vidro agora Lá do Rio Grande do Sul De outras empresas Daí eu e um cara Da Sirlock Ele disse Vamos no Carrefour Tinha um Carrefour Mais ou menos perto Mas para ir a pé Era uma caminhada Bem puxadinha Aí nisso Está saindo Um argentino Um 11-13 11-13 com quinta roda Engatado num cider De 14 metros Só que era dois eixos É uma carreta Dois eixos Mas era um cider De 14 metros E aí pedi uma carona Para ele Até no Carrefour E ele Prontamente Prestativo e tal Não vamos 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 sim Aí tá E aí na arrancada Era um velhão Assim Senhor de idade Já uns Seus 60 anos Ele já Arrancou em segunda Com o 11-13 Naquela carreta Arrancou em segunda Ele notou Que estava pesado E tal E Daí eu e o cara Da Sirlock Se olhamos Né Olhei na alavanca Assim Eram Era um 11-13 Com reduzida Então o cara arrancou E tal Entrou na avenida O cara entrou na avenida E E foi indo Né Passou no marcha Sempre arrancando em segunda Não arrancou Nem uma vez em primeira Segunda Terceira Quarta E ainda no tranquinho Aí tinha um Tem uma passagem de nível Com o trem Metropolitano Lá de Buenos Aires A gente tinha que parar Na cancela E tal Daí quando ele arrancou De novo Né Tu via que estava pesado O troço Daí Perguntando para ele Está pesado E o argentino Responde Ah Está com uns 22 24 mil quilos Aí Nós olhamos Nossa 24 mil quilos No 11-13 E Daí ele disse Mas O senhor tem muita paciência Daí ele disse É que Daí Que Todo caminhão Você deve ter paciência Né Então O veinho lá Arrancava um 11-13 Com 24 mil quilos Sem quebrar o 11-13 E hoje aí O povo Daqui Que nem aqui no Brasil Que as montadoras Estão investindo Em caminhão potente Estão oferecendo Caminhões potentes Os caras querem Querem andar Porque Tem que andar Na frente dos outros E tal Mas que bobagem Tem que ter paciência Ultrapassar Quando dá Quando é seguro Não ficar jogando Gente para fora Né Então Isso eu trago Do argentino Assim De ver ele no 11-13 Com tudo aquele peso Ele numa boa Ah E no fim das contas Ele resolveu Avacalhar com nós De vez Né Ele arrancou Em segunda Reduzida Fez segunda simples Não é só cruzar a marcha Né E ele viu Que nós estávamos Interessados Daí ele Avacalhou de vez Com nós Né Então tá aí O relato Aí Parou lá Deixou nós Na frente do Carrefour Fizemos nossas compras Depois aí A caminhada Foi até de volta Com as compras Não teve carona Na volta Então é isso aí Turma Eu sei que Tem muito cara bom Tem mesmo Bom tá Região da Lapa aí BR-476 Pra casa Ó Busão da Real A gente Pessoal lá de baixo Também Lá do Sul Também Sempre cumprimenta Gente Beleza Ó o telefone Tocando 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 Tocando